Não, de forma alguma. Eu me cobro muito e sei que essa temporada não foi da forma que eu esperava nem coletivamente e individualmente também. No início do ano eu tive muitas dificuldades atuando pelo lado esquerdo, agora mais para o final do ano que eu voltei a jogar pelo meu setor, consegui ter atuações melhores do que eu tinha jogando pelo lado esquerdo. Mas mesmo assim eu acredito que eu poderia ter rendido muito mais do que nas temporadas passadas, como eu consegui ajudar mais a Chapecoense. Então eu me cobro muito por isso e eu sei que eu poderia ter um nível muito melhor do que eu tive esse ano. Para falar a verdade, eu acho que nesse momento o desgaste mental é maior do que o físico, por toda a situação que o nosso elenco vive agora. Então acho que muito mais do que o desgaste físico, o mental pesa, pesa muito. Eu não posso criticar aqui nenhum dos profissionais da parte física que passaram aqui, porque são excelentes profissionais, passaram por clubes grandes. Mas isso daí é uma opinião de vocês profissionais, nós, os jogadores, eu falo por mim agora, não me vejo mal fisicamente, mas mentalmente não tem como negar isso daí. Por tudo que ela está envolvendo, mentalmente nós estamos bem cansados mesmo. Nós não podemos tirar jamais a nossa responsabilidade, se a Chapecoense também se encontra nessa situação ruim, muito se deve também por nós jogadores, porque nós não conseguimos ter os resultados que deveríamos ter. Não adianta transferir responsabilidade aqui, cada um tem que assumir a sua parcela. E quando não tem resultado, a torcida não comparece no estádio, diminui renda, você perde o número de sócios também, isso tudo afeta os cofres do clube. E nós jogadores temos responsabilidade nisso, porque nós não estamos conseguindo ter os resultados. Se o clube vive num bom momento, a torcida está abraçando com nós, está enchendo no estádio, tem número de sócios, aumenta, então tudo contribui também. Nós temos que assumir essa responsabilidade e não adianta ficar aqui só transferindo para terceiros. Sem dúvidas, atrapalha muito, a cada quatro meses você tem uma troca de comando, isso é ruim para todo elenco. Você tem troca de comando, perfis, estilos diferentes de jogo, quando você começa a assimilar uma forma de trabalho, acaba tendo uma mudança. No momento que foi feita a troca do Ney Franco, nós não estávamos conseguindo ter os resultados, mas pelo menos o desempenho, alguns jogos nós estávamos conseguindo jogar bem. Só que futebol brasileiro não adianta você só jogar bem, se você não tem resultado, é o que acontece, é a troca de comando. E isso para um clube é horrível, o ideal é você iniciar um trabalho e levar esse trabalho até o final, mas quando não tem resultado, é inevitável a mudança de comando. Em termos de futuro, para ser bem sincero para você, eu não consigo nem te dar uma resposta agora, porque enquanto nós não conseguimos definir a nossa situação aqui na Chipecoense, não tem como estar projetando muita coisa. Nós temos que viver o hoje, o agora, então não dá, eu não consigo te responder o que pode acontecer. Claro, eu pretendo estender minha carreira o máximo possível, sempre procurando jogar em alto nível, jogando os melhores campeonatos sempre. Mas não tem como eu te dar uma resposta agora do que vai ser do futuro, porque eu tenho que primeiro pensar no momento da Chipecoense.